todo cuidado é pouco né imagina começa todo mundo fazer fila nas pernambucanas na rea chuelo nas casas de bahia na marabras na fujioca na chuma né e aí o pessoal daquela fila gigantesca do pessoal que receber dinheiro no caixa pode ser problema imaginem vocês estarem numa loja de departamento logicamente que o banco central não obriga nenhum comércio a fazer isso então é por livre e espontânea vontade do comerciante trabalhar com o pique-stroco ou pique-saque ou trabalhar com os dois caso ele queira tá vamos começar com o pique-stroco imaginem vocês estarem indo nas lojas riachuelo nas lojas chumann nas lojas fujioca nas lojas marabras casas bahia ponto frio entre outras mais e aí você vê uma canequinha como essa só que você também sabe que você precisa de um troquinho porque naquele outro lugar que você vai não aceita cartão de crédito não aceita você ter cartão de débito apenas moeda em papel dinheiro e aí você vai então nas lojas americanas e acaba vendo uma canequinha como essa que custa 20 reais e você sabe que o troco máximo é de 500 reais é lembrando que tem um horário que eu já vou explicar para vocês e aí vocês sabem que é possível ter até 500 reais dependendo do horário né das 20 às 6 da manhã no máximo 100 reais e durante o dia normal você pode sacar até 500 reais e aí você vai nas lojas americanas encontra essa canequinha e fala para o atendente assim eu queria passar essa canequinha mas eu queria um troco em espécie ou seja você vai fazer um pagamento via pix do valor é que você quer por exemplo de 500 reais 500 reais menos 20 reais o troco seria de 480 ou seja o caixa operador de caixa ele te daria em espécie 480 reais certo porque isso é isso porque você não teria custo é o atendente o operador de caixa não tem custo em te dar o troco porque eu é até oito saques grátis por mês via pix troco e pique saque né então é você teria aí essa possibilidade de fazer então esse saco de até 500 reais durante o dia sendo que das 20 horas às 6 da manhã no máximo 100 reais tá porque que diminuiu o valor de 100 reais das 20 às 6 pai para evitar sequestro relâmpago para evitar roubo para evitar furto né entre outras possibilidades que podem acontecer nas lojas fazendo esse tipo de operação e também dando mais segurança para o comércio que você imagina todo mundo quer sacar 500 500 500 500 imagina o lojista quanto de fundo de caixa que ele não deveria ter para poder atender a demanda do pix na verdade e aí então o operador de caixa pode fazer essas transações no pix troco é bem simples a operação não tem segredo nenhum basta você comprar o produto e no troco você fala que quer pagar com pix para que aconteça então a devolução para você é em espécie tá é muito fácil muito simples assim é vamos olhadinha na nota aqui só para a gente poder ilustrar vamos lá já o pix troco é usado quando o consumidor faz uma compra e um estabelecimento que quer receber o troco em espécie o procedimento é semelhante ao pix saque com criação de um QR code e o pagamento por pelo pix ambas as opções eliminam a necessidade de ir ao banco e usar o caixa eletrônico então será possível sacar até 500 reais durante o dia e até e sem reais a noite das 20 às 6 horas da manhã então seria mais ou menos isso que você tem a possibilidade então de fazer no caso o pics troco o pic saque é é praticamente a mesma coisa vai ter uma uma opção do QR code você vai aproximar e pagar com o pics QR code leu o valor aqui de 500 reais a mesma coisa transação é a mesma você vai lá e fala eu preciso de 500 reais você vai lá sacar é como se fosse um correspondente bancário ou seja todos esses comércios que eu acabei de falar para vocês se transformam teoricamente em um correspondente bancário porque você vai poder fazer tanto o troco voltar para você em espécie quanto sacar em espécie também nesses estabelecimentos que aceitarem fazer o pix saque o pix troco ou nenhum dos dois tá bem imagine vocês é poderem exemplo ir nas casas Bahia e tem lá pix saque você vai lá aproxima o QR code você paga sai da sua conta 500 reais do cheque especial da sua conta corrente da poupança vai para o comerciante esse valor e você retira o dinheiro de 500 reais no caixa do estabelecimento para as pessoas de idade eu vejo muito válido principalmente para aquele senhor que recebe o seu salário é que sabe usar né ao invés dele no caixa 24 horas ou no caixa eletrônico do banco ele vai nas casas pernambucanas ele vai na americanas e lá ele fica quietinho como se fosse comprar alguma coisa vai lá no caixa saco dinheirinho né tranquilamente pelo menos eu vejo com maior segurança nesse ponto agora é o pics troco também aproximou o QR code pagou lá a compra volta o troco para vocês em espécie é dentro do horário normal que a gente vai para vocês 500 reais nós teremos oito saques gratuitos durante o mês né tanto no do pics saco do pics troco então acaba dando uma uma alavancada aí para o comércio principalmente os clientes não pagarem tarifa de saque nos caixas 24 horas por exemplo o Nubank ele cobra R$6,50 por saque nos caixas 24 horas como você tem direito a oito saques grátis durante o mês basta você ao invés de sair no caixa 24 horas para sacar o dinheirinho você vai numa loja do comércio e saca apesar que os caixas 24 horas também acredito eu que dentro de pouco tempo já está sendo alimentado para fazer pagamento por pics através do QR code ou seja você vai lá no QR code aproxima o celular saca o valor e não paga nada então acredito eu que vocês também poderão logo logo fazer nos caixas 24 horas ou os caixas 24 horas vão dançar porque o comércio vai conseguir aderir a isso né os grandes lojistas devem aderir a isso para trazer mais fluxo de cliente para o comércio né então acaba levando uma coisa a outra vai levar o cliente para dentro da sua loja pode fazer com que ele compre né e gaste mais e saca o dinheiro em troco ou vai levar o cliente na loja para conhecer a loja e quem sabe ali na frente ele vai lembrar na casa Bahia faz saque você vai lá sacar e vai comprar alguma coisinha então uma coisa puxa a outra né então é bem interessante também essa modalidade gente é seguro o perigo que eu vejo nisso isso é algum malandro te acompanhar nessas lojas ficar te vigiando né e a hora que você sair crawl né mas acontece que a mesma coisa pode acontecer no banco pode acontecer nos caixas 24 horas então perante a a esse tipo de operação eu não vejo assim tanto perigo uma porque o funcionário não vai ter acesso aos seus dados né é tudo via eletrônico ou seja o qr code aproximou puxou caiu na conta do comerciante libera o dinheiro para você então eu acredito que nós não teremos problemas com isso no entanto todo cuidado é pouco né imagina começa todo mundo fazer fila nas pernambucanas na Riachuelo nas casas Bahia na marabras na fujioca na chuma né e aí o pessoal aquela fila gigantesca do pessoal querer receber dinheiro no caixa pode ser problema aí pode se tornar um problema tá mas eu achei interessante esse conceito do pics principalmente dos valores que foram disponibilizados dando uma margem de segurança segurança maior para galera né é o as vantagens do comerciante vamos dar uma olhadinha que o comerciante vai ter o estabelecimento que aderirem as ferramentas receberão entre 0,25 e 0,95 a cada operação do pics saque ou pics troco pagamento é feito pela instituição do relacionamento do cliente que vai sacar o dinheiro ou seja se você é cliente do Bradesco da Caixa Econômica do Santander do Itaú tempo esses bancos vão pagar para comerciante entre 0,25 a 0,95 sabe o que vai acontecer vai desafogar as agências aquela fila daqueles aqueles clientes que pegam fila para fazer saque o comerciante vai ganhar dinheiro para isso ou seja as lojas vão ganhar de 0,25 a 0,95 para poder também se manter em pé lá vai ter uma comissão senão o comerciante não vai querer fazer de graça né o pagamento é feito pela instituição já falamos né para a Saldanha a possibilidade da retirada de dinheiro em estabelecimento comuns deve ser bastante utilizada em cidades mais afastadas onde não há tantas agências bancárias e caixas eletrônicos nas grandes regiões será mais uma opção de saque mas acredito que também terá uma uma aceitação positiva avalia né interessante né maravilha achei interessante mesmo esse conceito do Pix né não vi nenhuma desvantagem aqui não né cidades grandes né não teremos nenhum problema eu não vi nada nada assim que que deixa a desejar o Pix não tá eu não vi nada que possa deixar a gente é desguarnecido referente a isso então é mais uma ferramenta que chegou que é o Pix Saque Pix Troco eu acredito que vocês devam usar cidades grandes como por exemplo São Paulo Campinas Ribeirão Preto Sorocaba Uberlândia né cara cidades grandes vocês sabem disso eu acho que também realmente vai ser uma minoria que deva usar isso cidades menores pode ser assim ah tô lá na pernambucana se comprando vou lá e faz um saque Avaré Sem Gés né Itaú de Minas Glória Passos Sobral né Matão Indaiatuba Itu Cajuru não é verdade depois se vocês usarem conte para nós aqui como foi quem quem de vocês usarem o Pix comenta aqui embaixo nos vídeos para a gente saber como está sendo a experiência de vocês o Pix Saque e Pix Troco Música 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 Música